Eu, Júlia Machado, da Galera Capricho, vou ensinar mais uma vez aqui no Júlia Tips uma dica de maquiagem pra vocês. Hoje eu vou fazer uma pele bem elaborada, que eu acho que todo mundo ama. Pra começar, você precisa fixar essa pele bem pra durar a noite inteira, então sempre passar um primer geral no seu rosto inteiro pra fazer com que ela dure. Bom, pra começar, você precisa da base. A gente gosta de fazer corretivo antes, corretivo depois. Eu gosto de começar com a base e fazer o corretivo depois, mas isso varia de maquiador, varia da técnica da pessoa. Então, eu já mostrei no canal aqui da Capricho como que você escolhe o tom direitinho da sua base, como você passa. Então, se você quiser, você pode dar uma conferida no vídeo anterior pra ver direitinho como você acha o seu tom da base e como você passa direitinho. Mas, aplicar aqui um pouquinho na sua mão, pegando o pincel e fazer movimentos circulares aqui, passando no rosto inteiro, do centro pra fora sempre. Bom, antes disso, eu tenho uma dica muito legal pra dar pra vocês, que é um corretivo mais rosado, que é um tom mais salmão, depende muito do seu tom de pele. Se a pele for um pouquinho mais escura, um tom de salmão mais escuro é melhor, sim. Mas, em geral, o tom salmão, assim, é realmente o essencial pra você fazer essa técnica. Então, você aplica um pouquinho com o pincel, fazendo o sinal de triângulo invertido aqui. E depois você dá essas batidinhas. Pra começar, você precisa ter os produtos necessários pra fazer essa técnica de luz e sombra. Pra você fazer a parte iluminada, você tem que pegar dois tons abaixo do seu tom ideal da pele. Então, geralmente, o seu tom de base é número 2, por exemplo. Você pega o número 0, se tiver. Você pega o número 0 pra fazer a parte que ilumina. E aí, você pega dois tons mais escuros que essa pele, pra fazer a área do contorno certinho. Que é o tom ideal pra ficar um resultado bem natural. Então, eu vou aplicar primeiro a parte que ilumina, utilizando a área T. Então, dois tons abaixo aqui da pele. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz antes, com o corretivo mais claro. Cobrindo aqui, fazendo esse triângulo invertido, deste lado também. E aonde a gente quiser iluminar? A gente quer iluminar, geralmente, aqui no centro do nariz. Então, faz aqui uma reta que vem no ossinho. E aqui a gente gosta bastante de iluminar também, que é a área da testa. Meio que fazendo com que vá pra frente. É a área que destaca em foto, em vídeo e até pessoalmente também. É a área que chama mais atenção e é onde a gente destaca. Geralmente, a gente gosta de iluminar aqui também. No nosso lado, fazendo com que ele vá pra frente. E aqui no creche também, se quiser dar uma iluminada. Agora, com o mesmo pincel do corretivo, eu vou dar essas batidinhas nessa área que eu gosto de iluminar. Batidinha sempre. Porque se a gente espalhar, não tem o resultado que a gente quer. Você só vai espalhar o produto e aí não fica no lugar onde você quer iluminar direitinho. Aí agora a gente vai pra parte mais legal, que é a parte do contorno. E aí eu vou mostrar pra vocês aqui uma paleta. E ela aqui tem todos os tons aqui, em geral, de uma pele mais clara. E aí você tem que analisar direitinho qual é o seu. Então, eu cheguei a uma conclusão depois de testar aqui, que o meu é este tom aqui. Então, com o pincel assim fininho, a gente só aplica um pouquinho e vem fazendo o contorno. Então, por exemplo, a área que a gente gosta de fazer o contorno é esta aqui. E o que eu indico? Você tem que ver aonde começa aqui o desenho da sua orelha. Você vê que ele começa aqui. Então, você começa fazendo risco daqui. Ou você pode usar a famosa técnica do peixe, que é fazer assim. E você vê a reta direitinho, onde você quer fazer o contorno. Uma coisa que eu gosto bastante é puxar um pouquinho esse desenho pra cá. Pra desenhar um pouquinho mais aqui a sua maçã e deixar a sua maçã um pouco mais amostra também. Aqui você também não precisa fazer a coisa mais perfeita do mundo, porque lembra que você vai esfumar depois. Então, contorna aqui essa área. Essa área a gente estaria contornando pra diminuir a área da nossa testa. Você pode fazer aqui, pra tirar um pouco o papo. E aqui na área da boca, mais uma vez, que é muito legal, que você, escondendo, você aumenta. Então, nessa área aqui, que tem a sombra, a gente aplica um pouquinho. Você tá vendo que a boca vai totalmente pra frente. Isso é uma técnica pra aumentar a boca. E aí, o famoso contorno do nariz. Você vê aonde começa a sua sobrancelha direitinho. O ossinho aqui da sobrancelha. Você vem e faz a linha reta direitinho aqui. E é isso. Vai afinar o seu nariz. Agora vocês podem ver que totalmente tá uma coisa, parece que dá um medo, que parece que não vai esfumar nem nada. Mas é só você ter calma e vai dar tudo certo. Então, vem com um pincel normal e esfuma toda essa área aqui. Você tem que fazer aquele movimento de voltar, né? Essa área aqui e um movimento circulares, que a gente esfuma direitinho essa área aqui. Aqui também, no pescoço, sempre indo pra dentro aqui. Porque se for pra fora, a gente vai escurecer essa parte aqui, que não é o que a gente quer. E aqui, é sempre importante você levantar um pouquinho e trazer pra raiz, pra ficar mais natural também. E não ter aquela divisão dessa parte aqui, da cabeça, com o contorno que você vai fazer. E ao nariz, eu não gosto de usar um pincel assim. Eu gosto, por exemplo, se eu terminei de fazer tudo e pisar, arrumar alguma coisa, eu faço com um pincel. Mas com o dedo também, é a melhor ferramenta pra você fazer isso. Então, meio que dar uma batidinha e trazer aqui pra essa área aqui. Porque se a gente trazer um pouco pra dentro, vai estragar o iluminado que a gente fez. Então, só com o dedo, dando uma batidinha. O segredo, depois da maquiagem, é você olhar no espelho e não ter nenhuma marca. Porque aí significa que você conseguir esfumar tudo. Pra ficar com o resultado bem natural. Aqui também gosto de passar o restante que a gente colocou aqui com o dedo. Trazer pra cá, que aí diminui também o nariz. E aí, no final, esse é o resultado do contorno. Aí você usa o pincel da base que você usou antes, pra dar batidinhas aqui. Pra deixar bem uniforme e pra você não esquecer de nada também. Aí vem agora a parte do pó. E é basicamente a mesma coisa, só que você vai usar o pó. Então, sempre pegar um pó mais claro e um pó mais escuro, dois tons, pra fazer essa parte uniforme e ficar direitinho. Aí, este tom aqui é o que eu vou fazer de contorno. Então, aplica um pouquinho com o pincel, batidinha, pra não ficar muito exagerado. E você só vai fixar o produto que a gente fez, o produto cremoso, pra fazer com que ele dure também. Porque além do primer, você precisa ter uma fixação também com o pó pra fazer com que ele dure. Então, mesma coisa. E a parte mais clara é a parte que todo mundo tem curiosidade, porque eu acho que também vocês já viram bastante na internet aquela quantidade de pó que as pessoas colocam pra fixar. Eu vou mostrar como faz isso direitinho, mas você tem que tomar muito cuidado, porque esses pós que são translúcidos, você tem que tomar cuidado na hora da foto. Às vezes bate o flash e aí fica tudo branco. Então, tem que ter aquela técnica de sumar, aquela paciência pra ele tirar todo o resíduo que você colocou com outro pincel de brilho. Eu vou mostrar pra vocês. Tô usando um pó que é bem claro, bem claro mesmo. E eu vou usar uma esponjinha pra fazer isso, eu não vou usar o pincel. E o que você vai fazer? Você vai pegar uma esponjinha, essa é minúscula, como vocês podem ver. Você vai encostar com o pó, tirar um pouco o excesso e vai aplicar assim, não vai espalhar nem nada. Você vai aplicar em cima aqui na testa também e no centro do nariz. E aí você vem com um pincel grandão, limpo. E aí você espalha tudo rapidinho. Pra tirar o excesso. E aí agora eu vou colocar uma coisa a mais pra vocês, se vocês quiserem. Que eu acho que todo mundo vai querer que é um iluminador, que todo mundo ama. E aí a gente vai aplicar nas áreas que a gente quer iluminar, mas não totalmente nas áreas que a gente iluminou com o produto cremoso. Porque se a gente aplicar aqui, não fica um resultado muito legal. Então, no ossinho, aqui, ilumina um pouco. Aí aqui também no nariz, na área que a gente iluminou. Aqui na boca. E foi essa técnica, eu espero muito que vocês tenham gostado. Ela é mais uma técnica geral pra todos os tipos de rosto. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, vocês podem deixar aqui nos comentários que eu respondo pra vocês. E também, se vocês não conhecem, eu tenho o meu canal, Julia Machado Tips. E até o próximo vídeo.